Olá a todos, meu nome é Thiago Guerreiro, eu sou professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Meu módulo é sobre pinças óticas e uma introdução à levitação ótica, que são ferramentas que exploram a interação da radiação com a matéria para manipular objetos micro e nanoscópicos. Então no meu módulo a gente vai entender como é que a luz pode exercer forças sobre a matéria e como é que essas forças têm diversas aplicações em biologia, em física fundamental, dentre outras. Na metodologia desse módulo a gente vai aprender a calcular essas forças óticas, a gente vai aprender a planejar uma pinça ótica, que vai envolver alinhar lasers e espelhos e fazer todo o alinhamento necessário para a criação da pinça ótica e para a detecção da partícula. Então através dessas medições que a gente vai fazer, a gente vai aprender a analisar os dados e através desses dados caracterizar as forças óticas que a nossa pinça exerce sobre a partícula aprisionada. Então ao final desse módulo vocês vão ganhar familiaridade com ótica e lasers em geral, que são coisas que têm aplicações em diversas áreas, mas também entender como é que a gente pode usar essas forças óticas para manipular micro e nano objetos com aplicações tanto em biologia quanto na física em geral. Bom pessoal, então eu gostaria de convidar vocês a participarem do meu módulo, estou muito ansioso para conhecer vocês e venham se inscrever na EFESP aqui no CBPF em 2023. Obrigado. 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 Obrigado.